Olá galera, sejam muito bem-vindos por aqui. Por quê? Porque hoje é dia de recebidos. Na verdade, como dá pra ver pela minha janela, hoje é noite de recebidos. Eu acabei de chegar do NBB, tipo, real, oficial, eu só fui comer alguma coisa. E agora a gente vai abrir tudo que chegou por aqui, que meus amigos, é aquelas sacolas que você arrasta, assim, de tão pesadinha. Da marca Stratos da Terra, eles deram essa terapia capilar, que na verdade é um tônico, que é um nano hair, que tem a mesma função pra barba e para sobrancelhas. Esse daqui é o produtinho, então ele é um nano hair na versão de sobrancelhas, e o aplicador dele é esta bolinha aqui. E a função dele é cobrir todas as falhas, as imperfeições que a gente tenha. E você pode aplicar, inclusive, quem tem micropigmentação, pode aplicar em cima da maquiagem. O recomendado pra eles é de, pelo menos, duas vezes ao dia, então duas a três. Pra ser honesta, o que eu realmente queria receber do Stratos da Terra, que eu tô desesperada pra testar, porque eu conheci hoje o lançamento, é uma linha de cuidados faciais pra acne. É uma linha enorme, eu postei no meu stories, arroba danipanariol, tem ENBB lá nos destaques, inclusive. Conheci a marca Sachet, quero muito testar o tonalizante pra cabelinhos rosas. Eles têm tonalizantes pra vários tipos de coloridas. E o que a gente recebeu foi óleo capilar e o Elixir SOS, então essas duas ampulas. E também máscara de argã, oil e macadâmia. Máscara de caviar com pérolas negras. Da Macrylan. O que recebemos? Silicone para maquiagem. Gente, eu nunca testei essas esponjas, né? Eu não sei o que pensar delas. Pincel para esfumar. Pincel labial retrátil. Útil pra deixar na bolsa, né? Eu detesto batom em bala, porque eu sou péssima. Sempre preciso de um pincel. Sempre preciso disso, inclusive. Que é uma pinça, todo mundo precisa disso, não é mesmo? Da Bella Acto Makeup. Eu recebi essas duas cores de batom, que inclusive são tons que eu gosto. E eu gostei que veio um tom escuro que eu gosto e um tom claro que eu gosto. As duas cores são essas. A Uberliss. Esse produtinho me surpreendeu. Vocês estão vendo no stories que meu cabelo tá cheio dele. Assiste meus stories lá no arroba Dani Penariol, já falei. Esse é o Frizz Elixir da Uberliss. E ele é tipo uma água. Dá pra ver o quanto isso é líquido. Não pesa, assim. Proteção térmica e anti-umidade. Achei bem legal. Gostei muito do cheiro. E vai ter resenha completa no blog. Então, fiquem atentos no questõesdeopinião.com Da Pro Unha, a gente recebeu o produto que é o carro-chefe deles. Que é este aqui. Ele chama Tia Tree Cream. Eu achei até grande, 30 gramas. Fortalecedor de unhas quebradiças e deformadas. Auxilia no tratamento de micoses frieiras e na retração de cutículas. Pode ser usado sobre o esmalte. E é por isso que todas nós passamos hoje lá pra testar. É um tratamento progressivo pra você cuidar dos seus dedos, né? Na verdade, dos cantinhos aqui, das cutículas. Enfim. Eu achei muito interessante ele auxiliar na retração. Ele poder ser usado por cima do esmalte sem nenhum problema. Principalmente em fortalecer. Porque, como vocês bem podem ver, quebrei minha unha só abrindo sacolinha. Tá bom, amores? Então, acho que eu estou precisada. A marca Momentive, na verdade, não é uma marca de produtos de beleza. Eles são fabricantes de silicone. E eles sempre tentam levar pro NBB a conscientização sobre produtos que contém silicone. E eles criaram esse Photoshop Primer. Especialmente pra gente. Não é comercializado, né? Ele é uma matéria-prima de outros produtos que a gente encontra no mercado. É um efeito Photoshop mesmo. O blur do Photoshop que a gente embaça, deixa o rostinho de boneca. É isso. A Dott, em vez de mandar uma sacolinha, mandou uma necessaire chiquérrima. Eu achei muito chique, gente. Sério. Olha que linda. E eles estavam com a coleção da Hello Kitty. Gente, sério. A coleção da Hello Kitty é encantadora. Nossa, esse lápis é muito bom. Eu testei lá. É um lápis normal de olho, né? Só que ele tem um negocinho pra esfumar. E, gente, ele parece uma tinta. Sério. É muito preto. Muito preto. O que eu tô citando também? Eu também vi lá. É um lápis de sobrancelha das cores universais mesmo. Então, é uma cor que dá pra todo mundo. Delineador para os olhos. Apontável preto. É o mais convencional, tá vendo? Vê se eu sei lidar com a embalagem. Não sabemos lidar com essa embalagem. Dá dó de usar, de estragar a Hello Kitty. Mate rosa HQ02. É esse pink que vocês estão vendo aqui, ó. Olha. Que amor. Como lidar, como lidar. Recebi a paleta de iluminadores. Maravilhosa, tá vendo? Isso tudo é iluminador. Isso é um duo de blushes. Pó compacto facial, acabamento mate. A Makai mostrou toda uma linha de chocolates e florais que eu não conhecia, assim. Os chocolates são todos funcionais. Eu achei bem diferente, assim. Tem chocolate pra quem tá de dieta, pra quem tá na TPM, pra quem quer experimentar esse tratamento de beleza que é de dentro pra fora. É o caso desse. E agora, criaram esse kit de cabelo. Então, é um kit capilar. É o kit Four Steps. E o óleo de moringa. Ela super frisou que isso vai ser uma nova tendência nos próximos tempos. E eles já criaram o kit todo com óleo de moringa. Passo 1, o shampoo, o condicionador e o leave-in como 2, 3, 4. Hidratação intensa, cabelos radiantes e ultra restaurador. A Venta Cosméticos. A preta que você já conhece, já deve ter usado essa. Aí temos a de porcelana, a de ouro e essa que é anti-acne, que como eu já bem disse, estou numa luta e vou usar. Porque minha pele tá cheia de acne. Da Retro Cosméticos, a gente recebeu o creme mágico. E eu acho muito fofa as embalagens deles. Olha, poção mágica. Da Phelps. Esta máscara, que é a X Repair. Máscara reparadora hidratante para cabelos danificados e quimicamente tratados. A Class Brands, eles têm uma linha enorme de body splashes. Deve ter mais de 12. E eu achei legal que os preços são bem acessíveis. Estão em torno de 15 reais por um frasco desse tamanho. Então, ok. Sai do banho e fica com cheiro de banho tomado, sabe? O High Clean, esse é antisséptico hidratante e é aquele que a gente carrega na bolsa. A parte que me surpreendeu muito e positivamente foi a marca Boni Natural, que também é do grupo. Ó, é de argã e linhaça, essa linha aqui. Todos os produtos são veganos e eles têm até escova de dente de bambu. Então, assim, muito diferente. Creme dental, desodorante, produtos veganos que não são tão comuns como os que estão bombando hoje no mercado. Da T-Secrets, a gente recebeu uma máscara que é super hidratante. Miga, sua louca, a máscara. Eu acho muito divertido embalagens que brincam. Do grupo Medium, é sabonete líquido com perfume sem corantes. Esse daqui é um dos primeiros desodorantes a chegar no Brasil. Olha só, é em creme. Não tem perfume? Esse é o DAP, antitranspirante pros pés. E eu quero testar. Vocês acham que vale resenha? Se achar legal, coloca aqui embaixo, porque eu achei bem diferente. E esse é um gel emolhante. É a base d'água e é pro corpo todo. A Embeleze lançou a linha Vitae, que são as sete cores do arco-íris. Então, sete kits desse, cada um da cor do arco-íris, que representam nossas fases da vida, sabe? Eu recebi o Sincero e Poderosa, Pérola e Caviar, da Vida Alive. É um sistema de clareamento dental. Então, ele vem com uma moldeira, vem com clareador e com um antisséptico. Achei muito bem sacado. Testarei. Eles também estão lançando sete produtos, que ainda não estão no mercado, ainda estão sendo preparados, pra linha Gold. Inclusive, os de caviar. Então, aqui tem shampoo e condicionador. E a máscara, que já é o tamanho full size. É a reparação absoluta. A Direct Beauty, eu conheci hoje. Essa é uma linha de tratamento anti-emborrachamento. Então, se o cabelo tá emborrachado, você começa a passar ele pra poder cuidar do fio. E essa é um pós-descoloração. E o outro produtinho deles é esse aqui. É um creme redutor de estrias. Eu vou testar, assim, ó. Certeza absoluta. A Verídica It. Mandou a caixa cheia. Quarteto para sobrancelhas. Um iluminador em bastão. Um gloss. Máscara efeito cílios postiços. E máscara Define Lash. Tô chocada com esse tanto de batom. Olhem as cores. Paixão. Ousadia. Alegria. Amor. Delicadeza. As outras cinco cores são essas daqui. Bondade. Carinho. Diamond. Felicidade. Gold. Takezinho improvisado, porque faltou uma sacolinha e eu só vi agora. Também recebi o Sérum, que é para oleosidade. O lenço 7 em 1. Lenço micelar. Esse batom divino, 24 horas. E o batom líquido nude, 12 horas. E quando você acha que acabou, tem comida. A Ipanema cobriu o evento. Então, assim, manteve a gente alimentada o tempo todo com os queijos. Esse é o creme de queijo Minas Frescal. E esse é o creme de ricota. E também um queijinho ralado. Também recebemos, assim que a gente entrou, esse kit sobrevivência, que eu vou mostrar agora. Que não come lá, porque a gente já tinha comidinhas. Da Marilã. Mini bolachinhas de maisena e cookies. Da Adria. Cacau e cereais. E essas bolachinhas salgadas. Suave pan. Ah, e é com baunilha e morango. Por que eu não comi? Da Vital, ou Vitão. Esse chocolate diet. Da Montvergine. É uma whey protein bar de palácio de amendoim. Picnic zero é uns amendoins com confeitos de chocolate. Chocolate 70%. A gente se entupiu dos docinhos. E aqui também tem mais um brigadeirinho que a gente recebeu na entrada e um no Coffee Break. E também recebemos essa caixa do Seu Divino. Olha só, biscoito casadinho. Amêndoas e caju. E um petisco sem glúten, zero lactose e sem ovo de queijo. Que diferente. Falei um montão, porque eu queria contar um pouquinho das novidades pra vocês. Que não adianta nada. Eu saio falando recebi, recebi, recebi. Não contextualizar. Vocês não assistirem os stories que estão lá em destaque. Esperando vocês assistirem o meu perfil. É arroba danipenariol. É só entrar no destaque que tá ENBB. Eu mereço seu like aqui embaixo. Na verdade, eu mereço mais que isso. Porque se você ainda não é inscrito, eu mereço sua inscrição neste canal. Então se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você queria entrar pela tela e pegar pra você. Um big beijo. Tchau. Tchau.